A existência de vida na Terra está profundamente interligada à particularidade do planeta poder albergar água em três estados físicos diferentes. Aliás, o nosso planeta é conhecido por planeta azul exatamente porque uma grande porção da superfície terrestre é ocupada por oceanos, a água no estado líquido. É a persistência destes oceanos ao longo do tempo geológico que está por trás do conceito de habitabilidade, ou seja, as condições necessárias para a ocorrência de vida. Na Terra há água na atmosfera, há água em glaciares, há água nos rios, oceanos, mas também em macios rochosos. Mas então, e no interior da Terra, ao nível do manto, também encontramos água? Hoje, no Soapedrada, vamos conversar com o João Mata, decente investigador do Departamento de Geologia da Universidade de Lisboa e do Instituto Dom Luís, que nos vem ajudar a explorar este tema, o oceano que se esconde no interior da Terra. Bem-vindo, João. Obrigada por ter participado com o convite. Olá, Ideias. Muito bem. Sabemos que ao longo da tua carreira te tens dedicado ao estudo do manto. Conta-nos o porquê do teu fascínio pelo manto. O meu fascínio pelo manto advém, primeiramente, do meu fascínio pela geologia. Sendo que a geologia podemos encará-la como a história da Terra, a ciência que estuda a Terra. Ora, o manto é o principal reservatório no planeta Terra. Ele estende-se desde cerca de 6, 7 quilómetros em ambiente oceânico até aos 2.900 quilómetros de profundidade. representa cerca de 67% da massa da Terra e uns 82% ou 83% do volume. Para além desta importância, se quiser, em termos de massa e em termos de volume, há um outro aspecto que torna o manto, para mim, o reservatório principal da Terra. A Terra, na sua origem, foi gerada por a creção de planetesimais. As temperaturas que então se geraram eram elevadíssimas. E pode, simplificando, dizer-se que, ao início, durante o processo de aqueção e na fase final do processo de aqueção, teríamos um planeta total ou parcialmente fundido. E esse planeta foi-se diferenciando até chegar àquilo que hoje temos. O manto, hoje em dia, é o que resulta, eu diria que é o resíduo desse processo de diferenciação. A partir daquele corpo inicialmente homogéneo, diferenciou-se o núcleo, a atmosfera, a hidrosfera, a crosta oceânica e a crosta continental, ficando, o manto, como que resta desse processo de diferenciação. Ou seja, isso quer dizer que o manto tem evoluído ao longo da história da Terra. Assim, dessa forma, podes-nos dizer o que é que é hoje o manto? O manto tem uma composição silicatada. Eu diria que tem cerca de 44% de sílica, o que nos leva a considerar o manto como um reservatório de composição ultra básica. Uma vez que tem abaixo de 45% de sílica. Normalmente, costuma afirmar-se que o manto é periodotítico. Uma rocha periodotítica tem cerca de, tem mais de 40% de olivina. Aliás, o termo periodotítico vem de um ancestral francês, em que eles utilizavam o termo perrido para designar olivina. De facto, o manto tem muita olivina e, na parte superior, eu diria que terá cerca de 50% a 60% de olivina. Ou seja, temos um periodotítico. De acordo? Só que, cerca dos 410 quilómetros, há uma descontinuidade de propagação das ondas sísmicas e que, no fundo, resulta da variação das condições reológicas do material que compõe o manto. E aquilo que era uma composição dominada por olivina, deixa de o ser, abaixo dos 410 quilómetros. A olivina desaparece e, em seu lugar, aparece um mineral que tem a mesma fórmula química que a olivina, mas uma estrutura diferente, ok? Que se chama a Vá de Zelaíte. Esta Vá de Zelaíte. E, portanto, deixámos de ter olivina, deixámos de ter periodotítico. Chamemos-lhe, eu diria, o manto tem uma composição ultra básica. É mais correto. Esta Vá de Zelaíte, cerca dos 530 quilómetros, muda para Ringudite, e depois, a partir dos 660 quilómetros, quando entramos naquilo que se designa um manto inferior, o mineral dominante é uma Perovskite magnesiana, que tem o nome de Bridgmanite. E reparem que eu estou a falar em 660 quilómetros e o manto prolonga-se até aos 2.900. Nós podemos afirmar que a Bridgmanite é o mineral mais abundante da Terra. Só uma chamada de atenção que eu acho que é importante. O manto tem esta tal composição ultra básica, mas há outro tipo de liturgias no manto, de acordo? E há, por exemplo, rochas de natureza ecologítica. Os ecologíticos têm composição básica, em vez de ultra básica. Portanto, esse ecologito resultará da reciclagem para o manto de crosta oceânica, nas zonas de subducção. Olha, queria-te fazer outra pergunta, um bocadinho relacionado com o que tinhas falado mais no início, do teu fascínio pelo manto, e a forma como tu acabas por estudar o manto, através de magmas, como produto direto do manto. E isto liga-se um pouco com as erupções vulcânicas, e não só é libertado o magma, que depois se solidifique, mas também grandes quantidades de veláteis. E isto sugere, então, que deve existir uma quantidade interessante de veláteis no manto. Podes falar agora um pouco sobre que veláteis são esses? Ora, muito bem. Quando nós olhamos para um vulcão, como tu disseste, vemos o escape de quantidades enormes de veláteis. A maior parte desses veláteis é água. A quantidade segue-se o dióxido de carbono e depois já com muito menor abundância o enxofre e outras espécies com cloro e tal por aí fora. De acordo? A quantidade de água é o mais abundante e a quantidade de água é variável em função do tipo de magmatismo que estamos a considerar. Então, isso quer dizer que, eventualmente, de forma variável, existe um volume interessante de água armazenada no interior do manto. Podemos dizer que a água armazenada no manto é de alguma forma equivalente à água que está à superfície da Terra nos oceanos? Há várias maneiras de tentar aferir a quantidade de água no manto. Uma delas é geoquímica e, por exemplo, vou dar um exemplo. Se nós assumirmos que o magmatismo associado aos morbes, portanto, aos basaltos fundos oceânicos, liberta cerca de 0,4% de água, se considerarmos que a água pode assumir-se como um elemento extremamente incompatível nos magmatos, uma taxa de fusão parcial pós-mórbido em torno de 10%, nós chegamos a uma quantidade de água no manto superior de cerca de 400 ppm, ok? Eu digo no manto superior porque os morbes, portanto, os basaltos fundos oceanos, no fundo fazem a amostragem, ao longo de um sistema de cristas que tem 60 mil quilómetros de extensão atualmente, eles fazem a amostragem dos níveis superficiais do manto, ok? Portanto, estamos à apontável a 400 ppm, mas atenção, à partida isto são concentrações aparentemente diminutas, mas depois temos que considerar o volume que o manto tem. João, 400 ppm, só para quem não está muito acostumado a essa terminologia? 0,04%. Portanto, uma forma de aceder à composição do manto em termos de água é através deste estilo de raciocínio. O problema é que este estilo de raciocínio, eu falei do manto superior, depois é que vai para ali abaixo. Bem, outro mecanismo que nos pode levar a perceber a quantidade de água no manto é através de métodos geofísicos. A velocidade de propagação das ondas sísmicas depende da quantidade de água, a condutividade elétrica depende da quantidade de água, e portanto, através desses valores, vai-se chegando a um valor para a quantidade de água no manto. Ok? Mas tudo métodos indiretos, como é evidente. Pensa-se hoje em dia que a quantidade de água que está no manto representará 2,5 a 3,5 massas oceânicas, que é uma quantidade brutal. Ou seja, ainda há mais água no interior da terra do que à superfície. Pois, pelos vistos, 2,5 vezes a 3,5. A que profundidades é que encontramos a água? Como é que essa água se encontra presente nas rochas ultra básicas do manto? É de alguma forma semelhante àquilo que nós vimos nos aquíferos? À superfície da terra? Não, não tenho nada a dizer. Vamos lá ver. O manto não tem porosidade, ok? Logo, não há água livre a circular pelo manto, no sentido que estavas a querer dar para puxar a pergunta. Exato. A água está incorporada nos minerais. E isso levanta-nos uma questão interessante. Se nós olhamos para a listagem de minerais que se considera como dominantes do manto, nós verificamos que a esmagadora maioria dos minerais são anídridos. Ou seja, não têm água na sua composição. De acordo? Só um pequeno parênteses. Nos níveis superiores do manto pode haver minerais anídridos, por exemplo, a anfíbula, mas a anfíbula é estável até 1250 graus Celsius e, portanto, muito rapidamente desaparece a anfíbula. De acordo? Temos, portanto, a maioria do manto, a esmagadora maioria do manto, com minerais anídridos. Tem-se verificado que muitos destes minerais que ocorrem no manto têm hidrogênio. Têm hidrogênio na forma de hidroxilo, OH-. E que esse hidroxilo entra na composição destes minerais dominantes, substituindo elementos que estão presentes na estrutura desse mineral. De acordo? No fundo, o hidrogênio, e mais propriamente o hidroxilo, funciona como um elemento de traço que se aproveita da estrutura dos minerais para se encaixar lá dentro. Falando assim de uma forma ligeira. De acordo? Exato. Ora, tem sido demonstrado que muitos destes minerais que ocorrem no manto podem ter quantidades apreciáveis de água. Água no sentido do hidroxilo, o OH-. Ok? E, por exemplo, a vadzelaíde, que ocorre entre os cerca de 410 e os 530, pode chegar a ter 3,3% de água, que é uma enormidade. Ok? Depende da quantidade de água que houver no sistema. Porque estes elementos, a entrada destes elementos nos minerais depende daquilo que houver disponível. De acordo? A ringudite, que é o que vem entre os 530 e os 660 como fase dominante, poderá ter até 2% de água. De acordo? Já, por exemplo, a olivina, que todos nós consideramos, há uma fase anidra, poderá ter, segundo certos autores, ainda a discussão é muito grande, cerca de 0,8% por aí, por cento de água. Ou seja, isso até deu origem a uma designação que tem aparecido na literatura. Quando se discuta a presença de água no humano, são os chamados minerais nominalmente anidros. No fundo, eles até têm água. Exato. Ok? Exato. Mas não precisam de ter água para existir. Por exemplo, numa anfíbula, que todos nós sabemos que tem água, se eu não tiver água, não há anfíbula. Porque a água é um constituinte estequiométrico da anfíbula. Ok? Até nessa perspectiva. Ora, muito bem. Portanto, temos um manto superior relativamente pobre em água, uma zona de transição, que é entre os 410 e os 660, com quantidades de água apreciáveis. Ok? E, quando se entra no manto inferior, a quantidade de água torna a diminuir. Mas, portanto, há uma zona muito rica em água, que é a zona de transição. De transição. Ok? Portanto, só para frisar. Pensa-se que, hoje em dia, temos cerca de 2,5% a 3,5% de água no manto. 2,5% a 3,5% a massa oceânica atual. Mas, estes dados apontam para uma capacidade de armazenamento no manto. Poderá ir até 10 vezes aquilo que é a massa oceânica atual. Ou seja, há uma possibilidade de armazenamento muito, muito importante de água no interior da Terra. Mas, aquilo que nós sabemos que tem ocorrido ao longo da história da Terra, é intenso vulcanismo. Existem vulcões desde que a Terra se formou. Aliás, a desgasificação está por trás da própria formação da atmosfera, que também tem água. Isso quer dizer que o padrão de evolução é que nós tínhamos cada vez menos água no interior da Terra, no manto? Ao dizer isso, estás a assumir que teremos cada vez mais água no exterior. Às vezes, sim. Pronto. Só uma chamada. Nós devemos encarar a Terra como um sistema com vários reservatórios. Mas é um sistema com vasos comunicantes entre esses reservatórios. Portanto, se eu tiro de manto, ponho cá em cima. Ponho na hidrosfera e na atmosfera. Ok? Portanto, esse é um conceito que é importante que as pessoas retenham. De facto, há uma quantidade grande de voáteis que é libertada pelo vulcanismo. E, se considerarmos o vulcanismo das cristas médias oceânicas e o vulcanismo das ilhas oceânicas, nós chegamos a valores de água que são expelidos todos os anos, a partir do manto, da ordem de 2 vezes 10, levantado a 11 quilos por ano. Ok? É um volume enorme. E, se eu olhar só para esse valor, eu poderei ser levado a dizer o que estava implícito na tua pergunta. É que isso pode levar à exaustão da água no manto. Não, porque há um... Ao mesmo tempo que há uma libertação de água do manto para os níveis superficiais, e eu chamo a atenção, para essa libertação é fundamental o vulcanismo. Ok? Quando há subducção da crosta oceânica, de acordo, grandes quantidades de água são reintroduzidas no manto. Aham. Ok? Aliás, se eu olhar assim para os números, a quantidade de água que é reintroduzida nas zonas de subducção do manto é quase... quase... quatro vezes e meio superior àquilo que aparece no vulcanismo. Bem... Então, isso que podíamos era levar ao inverso. Não é bem assim, porque muita de água que é reintroduzida no manto é rapidamente transferir novamente para a superfície com o magmatismo que está associado às zonas de subducção. É um magmatismo muito rico em água, tem 4% de água, por comparação com o 0,4% de água que tem o magmatismo nas cristas médias. Ok? Há um certo imbalance, uma certa falta de balanço entre aquilo que vem do manto e aquilo que é subductado. Ok? O que sugere que ainda não sabemos tudo, porque os dados que existem para... os cálculos que existem para o volume trioceânico no fanerozoito, portanto, que é o que se consegue ter, ou seja, desde há 540 milhões de anos até à atualidade, mostra que o volume oceânico se tem mantido mais ou menos constante. Isto é um balanço que o que chega à superfície via o magmatismo será mais ou menos idêntico àquilo que é ou o volume que é transferido para as zonas profundas do manto. Obrigada. Vamos então agora passar ao último segmento do podcast, a curiosidade do João. Nós dissemos que o volume oceânico se tem mantido mais ou menos constante ao longo dos 500... dos últimos 540 milhões de anos. Mas também dissemos que os estudos de variada índole apontam para uma capacidade de armazenamento que pode ir de 6 a 10 vezes aquilo que é a massa oceânica atual. De acordo? Bem, isso leva-nos a pensar que se as condições no planeta se alterarem, até pode acontecer que toda a água que está à superfície seja reintegrada no manto. Há lá capacidade para isso. Têm-nos estado a chegar imagens fabulosas de Marte. Qualquer geólogo olhar para aquelas imagens se apercebe que andou água por ali. De acordo? Hoje em dia, pelo menos em quantidades apreciáveis, não há água líquida, ok? Há campos de gelo nas calotes em Marte, mas a quantidade de água que se inferde das imagens que têm estado a chegar é enorme. Hoje em dia, não está lá, ok? E, portanto, nós podemos pensar que algo de semelhante possa acontecer à Terra. Hoje tem água à superfície, o tal planeta azul, mas pode deixar de ter. De acordo? E, a propósito disso, eu diria mesmo, pelo menos à luz daquilo que se pensa hoje em dia, que essa é uma inevitabilidade. Todos nós sabemos que a temperatura do planeta Terra, a temperatura interna do planeta, tem vindo a diminuir por causa do decaimento radioativo, que vai diminuindo, o calor primordial vai sendo transferido para a superfície e os dados que há apontam para que a quantidade de água possível de armazenar no manto aumente com a diminuição da temperatura. De acordo? Ou seja, à escala dos giga-annos haverá uma tendência para que a água que hoje está à superfície vá sendo transferida para o manto sem que o retorno se faça na mesma proporção. Secando o planeta Terra. Secando o planeta é, mas faz lá muito tempo. Muito bem, chegamos então assim ao fim da sessão de hoje. Muito obrigada, João. E até à próxima. Obrigado, eu gostei muito. Tchau, tchau